Psicologia da Educação e da Aprendizagem Um pouco de História da Psicologia Maria da Glória Silva e Silva A Era das Escolas da Psicologia A subjetividade e o comportamento são objeto de produção de conhecimento pelo ser humano desde a antiguidade. A filosofia clássica já se preocupava com temas psicológicos como a origem da alma e o modo como os sujeitos se relacionam com o mundo. Ainda assim, foi apenas a partir do final do século XIX que estas questões tornaram-se objeto de estudo de uma disciplina científica independente, a psicologia. A palavra Psicologia, derivada de palavras latinas, psique, alma e logos, razão ou conhecimento. Ao final do século XIX e durante as primeiras décadas do século XX, a psicologia passou a ter o status de ciência. Procurou-se assim desenvolver propostas metodológicas para verificar se as teorias sobre o funcionamento da mente e o comportamento dos seres humanos existentes já na filosofia antiga correspondiam à realidade. Já em meados do século XX, muitas dessas escolas foram perdendo a força, mantendo-se ativos até hoje apenas o bevaiorismo e a psicanálise. A partir da segunda metade daquele século, o humanismo, de Carl Rogers, fez-se tão forte e com tantos adeptos que poderia também ser visto como uma escola da psicologia. Surgiu ainda neste período o cognitivismo, com o estudo do processamento das informações pela mente humana. Nesta unidade, conheceremos um pouco do que foi produzido pelos defensores de cada uma dessas linhas de estudo, a fim de identificar, na história das pesquisas sobre a aprendizagem e o desenvolvimento humano pela psicologia, elementos que influenciam um pensamento pedagógico até a atualidade. Nesta unidade, iniciaremos pelo estruturalismo e pelo funcionalismo. Estruturalismo O estruturalismo de William Hunt, 1832 a 1920, e de Edward Bradford Titchener, 1867 a 1927, não teve implicações pedagógicas e extinguiu-se com a morte destes pesquisadores, de modo que dedicaremos apenas poucas palavras a esta escola da psicologia, para que você possa apenas compreender a relação destas com as demais. É interessante que você saiba que William Hunt fundou o primeiro laboratório de estudos experimentais em psicologia, o que o faz fundador desta ciência. A tarefa do pesquisador seria descobrir como são estes elementos e como estes conteúdos mentais se combinam. O método eleito para este estudo era a introspecção. Buscando especificar bem as características de cada um dos processos psicológicos básicos, especialmente os de atenção, percepção e memória, os estruturalistas fundaram os primeiros laboratórios de psicologia na Europa, migrando posteriormente para os Estados Unidos. A introspecção deveria ser realizada por observadores altamente treinados. Estes se concentrariam em analisar as suas próprias experiências vividas no contato com o estímulo do ambiente, procurando descrever, o mais precisamente possível, as sensações experienciadas e analisar as relações existentes entre elas. Funcionalismo O funcionalismo desenvolveu-se nos Estados Unidos. Os funcionalistas preocupavam-se em entender o porquê da experiência e do comportamento. Em lugar de fazer isso buscando os elementos componentes da mente, como faziam os estruturalistas, buscavam examinar as atividades da mente, procurando compreender como ela realiza as funções de adaptação à realidade. O funcionalismo preocupa-se com a utilidade prática das ideias e dos comportamentos para a sobrevivência do organismo no meio ambiente. Essa busca de utilidade confere aos funcionalistas um modo pragmatista de ver o mundo, pois para eles só tem valor estudar os processos mentais que têm um sentido prático. O William James, médico, filósofo e psicólogo, professor da Universidade de Harvard, pode ser considerado o fundador do funcionalismo em psicologia. Observamos o seu forte pragmatismo quando este afirma que as ideias só têm sentido se tiverem efeitos ou consequências. Para James, ideias que não têm nenhuma implicação prática não têm porquê existir. Outra ideia que identificamos no pensamento de William James é a de que a evolução biológica fez com que o ser humano desenvolvesse a capacidade de reflexão, que permite que este se adapte ao ambiente em que está inserido. O pensamento permite que possamos reagir aos estímulos do meio de modo indireto, mediado pela inteligência, e não apenas por meio de respostas imediatas, como ocorre com os animais. Assim, James valoriza muito a capacidade que o homem tem de desenvolver o autocontrole por meio da vontade, constituindo a sua própria consciência pela seleção de bons hábitos. A noção de hábito, como constituinte da personalidade, é expoente no pensamento de James. Para ele, a personalidade é constituída de inclinações orgânicas e do hábito. A atividade repetida, muitas vezes, produz uma trilha no cérebro. Esta seria a base fisiológica do hábito. Segundo a sua visão, o principal objetivo da educação seria contribuir para a criação de bons hábitos. Desta forma, James defendia a aprendizagem por repetição ou memorização. Psicologia da forma, ou gestalt. A escola gestaltista da psicologia deu grande relevo ao estudo sistemático do processo psicológico da percepção e procurou esclarecer o papel deste processo na organização da aprendizagem. Foi uma reação à visão associacionista presente no estruturalismo e, de outro modo, no funcionalismo e no bervariorismo, que você conhecerá na próxima sessão. As teorias associacionistas veem os fenômenos psicológicos como resultantes da soma de pequenas sensações, reações, percepções, enfim, de um somatório de partes que se combinam de maneira mecânica. Para os psicólogos da gestalt, não se pode analisar os fenômenos mentais e comportamentais em elementos pré-determinados arbitrariamente, pois o todo psicológico é mais do que a soma de suas partes. Assim, os fenômenos psicológicos merecem ser compreendidos em sua totalidade. Campos, 1997, p. 32, diz O conceito de gestalt, forma ou estrutura, foi expresso como um conjunto de coisas que se prendem, se apoiam e se determinam reciprocamente. Gestalt significa um padrão ou todo organizado, ao invés de uma soma de partes. A maneira de ser de cada parte depende da estrutura do conjunto e das leis que o regem. A psicologia da gestalt é representada historicamente pelos pesquisadores Weitheimer, Kohler e Kofka. E Heitamer pesquisou os processos de percepção visual. Ele defendeu a ideia de que o todo é mais do que a soma das partes nos fenômenos psicológicos, demonstrando-a por meio de experimentos. Hofgang Kohler, 1887 a 1967, concentrou-se no estudo do desenvolvimento da inteligência e da aprendizagem. Estudou chimpanzés em situações de resolução de problemas práticos e dos resultados obtidos com estes animais. Derivou ideias sobre a aprendizagem humana. Para Kohler, não é o treino ou o hábito, como proposto pelo funcionalismo de William James, nem o condicionamento, como proposto pelo bevaiorismo, que explica a aprendizagem, mas sim o fenômeno do insight. O insight é o momento em que o campo perceptivo se reorganiza frente a um conhecimento novo. Neste fenômeno, o animal compreende as relações entre as partes da situação-problema que lhe é apresentada, ao dar-se conta do todo, e age em conformidade com as relações percebidas. Num de seus experimentos, Kohler colocava do lado de fora da gaiola de um macaco um pedaço de uma vara que podia ser encaixado a outro pedaço, colocado dentro da jaula. Era colocado ainda um cacho de bananas a uma altura inacessável para o macaco, além de um caixote. A tarefa do macaco era pegar o cacho de bananas, e para isso ele precisaria estabelecer relações certas entre os objetos disponíveis, dando-se conta da solução a partir destas conexões. Kohler percebeu que todos os elementos envolvidos na solução do problema necessitavam estar dentro do campo de visão do macaco para que ele percebesse as relações possíveis, reunindo os objetos do modo adequado para alcançar as suas bananas. Deriva-se deste experimento que a forma de apresentação dos estímulos num campo tem grande influência na organização subsequente. Nos seres humanos, o insight provoca a sensação agradável da descoberta repentina da solução de um problema. Eureka! Veja as figuras a seguir. Cada uma destas figuras pode ser percebida de mais de um modo, mais do que os traços das próprias figuras. O que determina a interpretação que será dada a elas é o olhar do observador. A psicologia da Gestalt defende o isomorfismo entre os fenômenos psíquicos e os processos cerebrais a eles subjacentes. Isso significa que o funcionamento psicológico apresenta propriedades semelhantes às do funcionamento cerebral. Engelmann, 1978, p. 17, diz Qualquer estado de consciência tem propriedades estruturais semelhantes no córtex. Se vemos um quadrado, haveria uma parte topologicamente igual formada de quatro lados no córtex visual. Para os gestaltistas, os estímulos não atingem o córtex cerebral de modo isolado. Pelo contrário, o cérebro os organiza em formas que os interrelacionam, sendo que a forma a ser percebida depende das características do cérebro em questão. Para a psicologia da Gestalt, o olhar do observador é mais importante do que as características do estímulo. Assim, quando falamos em percepção ou compreensão de uma situação-problema, haveria uma propensão do sujeito para perceber as figuras ou situações desta ou daquela forma. É por isso que a psicologia da Gestalt é apontada como apriorística ou inatista, na medida em que características inatas do cérebro determinariam as diferenças individuais de percepção, de aprendizagem e de resolução de problemas. As teorias interacionistas, como a de Jean-Pierre, por exemplo, sustentaram que o importante para que se aprenda nunca é somente o que é inato, quer dizer, o que nasce com o indivíduo. Também nunca é somente o que se encontra no ambiente, o que vem de fora, mas é a interação de aspectos inatos e ambientais. Voltaremos a este assunto mais tarde. O bevaiorismo, por sua vez, não valoriza aspectos inatos do ser humano como importantes para que ocorra a aprendizagem e sim os comportamentos adquiridos a partir da estimulação externa, isto é, a partir dos estímulos encontrados no ambiente. O bevaiorismo é considerado uma teoria ambientalista. Os bevaioristas procuram estudar os aspectos objetivos, observáveis e mensuráveis da atividade psicológica, deixando de lado aspectos subjetivos, considerados não mensuráveis. Por isso, os seus partidários deixaram de lado o estudo da mente e voltaram-se para o estudo do comportamento. O estudo do comportamento animal é parte importante do bevaiorismo. O comportamento dos animais não pode ser pesquisado por introspecção, já que os animais naturalmente não podem narrar o que estão sentindo se questionados sobre isso. Para conhecer a psicologia animal, o método da observação defendida pelos bevaioristas acaba sendo o caminho possível. Este método foi também usado por estes pesquisadores para os estudos dos seres humanos. Para conhecer esta escola da psicologia, é interessante evidenciar que desde 1860 pesquisadores russos chamados de reflexologistas como I.M. Sechenov 1829 a 1905 Ivan P. Pavlov 1849 a 1936 e Vladimir Besterev 1857 a 1927 já sustentavam que o caminho adequado para estudar a aprendizagem era a investigação fisiológica dos reflexos. Reflexo é o nome dado a comportamentos que disparam quando o indivíduo se encontra em determinadas situações. No bebê, por exemplo, o desconforto dispara o choro. Nos animais em geral, a presença do alimento dispara a salivação. Destes pesquisadores, o que ficou mais conhecido foi Ivan Pavlov. Estudando secreções digestivas em seu laboratório, Pavlov observou eventos interessantes que ocorriam com a salivação dos cães utilizados em seus experimentos e, a partir disso, passou a pesquisar o que chamou de reflexos condicionados. Em seu experimento mais famoso, demonstrou que um estímulo inicialmente neutro, como o som de uma campainha, que não está associado à salivação dos cães, poderia passar a produzir esta resposta se a campainha fosse tocada juntamente com a apresentação do alimento por repetidas vezes. John B. Watson, 1878 a 1958, foi o principal divulgador do bevaiorismo. Ele entendia que, se a observação objetiva era um método adequado para conhecer o comportamento animal, por que não utilizá-la com seres humanos? Para Watson, o processo de condicionamento, isto é, a associação de um estímulo inicialmente neutro a uma resposta por meio do treinamento ou repetição, era a chave para a compreensão do comportamento. A afirmação a seguir é famosa e foi feita por este pesquisador num de seus livros, o bevaiorismo. Diz... Deem-me uma dúzia de crianças sadias e bem formadas e o mundo por mim especificado dentro do qual criá-las e garanto que tomarei uma delas ao acaso e treiná-la a ei para que se torne um especialista em qualquer tipo que eu escolha, médico, advogado, dentista, comerciante, bem como mendigo ou ladrão, quaisquer que sejam os seus talentos, tendências, capacidade ou vocação. Burrus Frederic Skinner 1904 a 1990 foi o pesquisador bevaiorista mais conhecido. As suas ideias, originadas no bevaiorismo clássico de Watson e nas pesquisas sobre o condicionamento de Pavlov, aprimoravam o estudo do comportamento pelo bevaiorismo e estão vivas até hoje. Skinner ultrapassou o condicionamento clássico, desenvolvendo o que chamou de condicionamento operante. O condicionamento clássico, como você pôde verificar estudando as ideias de Pavlov e de Watson, diz respeito à reprodução de respostas naturais, como salivação ou medo, em situações que antes não produziam estas reações. A associação é feita diretamente entre estímulos e respostas e nenhuma outra variável é incluída. No condicionamento operante, o comportamento do sujeito é modelado por suas consequências que se constituem numa terceira variável além do estímulo e da resposta. Você compreenderá melhor isso se entender o conceito de reforço. Reforço é tudo aquilo que aumenta a probabilidade de uma resposta associada anteriormente a um estímulo acontecer novamente. É a consequência dos comportamentos, como as recompensas, por exemplo, que costuma fazer com que eles se repitam. Quando desejamos que um organismo tenha um comportamento que não lhe é peculiar, começamos por reforçar o desempenho que se aproxime do esperado, premiando-o. Posteriormente, premiam-se somente respostas mais específicas e relacionadas ao objetivo, deixando de lado as respostas próximas, porém não exatas. A premiação tende a funcionar muito bem. Prêmios são denominados na teoria de reforços positivos. Comportamentos indesejáveis tendem a extinguir-se quando não são premiados ou quando a consequência deles se apresenta como um estímulo aversivo, isto é, um castigo ou punição. No condicionamento operante de Skinner, é possível também reforçar um comportamento pela retirada de um estímulo aversivo da situação em questão. A retirada de estímulos aversivos é chamada de reforço negativo. Esta retirada também aumenta a probabilidade de a resposta desejada ocorrer. Existe a caixa de Skinner, um experimento feito que está disponível em www.str.com.br. Para chegar a estes conceitos, Skinner utilizou-se de experimentos que ficaram famosos realizados com ratos de laboratório num equipamento que ganhou o nome caixa de Skinner. Cada rato era colocado sozinho no interior da caixa a qual era equipada com um bebedouro acionável pelo experimentador ou pelo próprio rato na medida em que pressionasse uma pequena barra existente no interior do equipamento. A estratégia era deixá-lo privado de água, isto é, com sede, antes da realização do experimento. Em seguida, buscava-se treinar o rato para pressionar a barra. A água lhe era oferecida cada vez que este realizava comportamentos que se aproximavam da pressão à barra. Mais adiante, a água era oferecida ao rato somente se ele pressionasse a barra de fato. Observando as consequências de seus comportamentos anteriores, o rato passava a pressionar a barra com mais frequência do que antes. Este tipo de método, chamado de reforçamento, é muito usado com os alunos na educação. Sua abordagem teve profundo impacto nas tecnologias de ensino, especialmente no que se refere à instrução programada. O sujeito que se submete a este tipo de instrução vai passando por etapas curtas de exposição a conteúdos com grau de dificuldade crescente. Recebe o conteúdo, responde exercícios e verifica os resultados obtidos com as suas respostas para só então passar a etapa seguinte. O resultado das respostas, positivo ou negativo, funciona como incentivo para continuar o estudo, isto é, um reforço positivo. O objetivo é levar o aluno a acumular o maior número possível de respostas corretas em seu repertório. É o material instrucional que orienta todo o processo de aprendizagem e não o interesse ou a atividade do aluno ou as características do conteúdo, entre tantas outras possibilidades. Os professores costumam, tradicionalmente, utilizar punições para modelar o comportamento dos sujeitos. Com a instrução programada, vai se tornando desnecessário utilizar estímulos aversivos ou punições para levar o aluno a desenvolver o comportamento desejado, pois ele mesmo vai modelando as suas respostas de acordo com o que é solicitado pelo material instrucional. O planejamento do professor torna-se fundamental para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem. A instrução programada pode ser realizada por meio das chamadas máquinas de ensinar. Nelas, são apresentadas fichas com sentenças que contêm lacunas a serem preenchidas com a resposta correta. O conteúdo das fichas pode ser apresentado também em programas de computador. Em entrevista dada a uma revista brasileira em 1974, Skinner definiu a sua máquina de ensinar da seguinte maneira. Minha máquina de ensinar consiste muito simplesmente em programar o material didático de maneira que o estudante seja recompensado pelos seus esforços não no fim do curso ou de seus estudos, o que é causa de baixa produtividade, mas em cada uma das etapas de sua aprendizagem. Isto é, ao aprender uma lição, o aluno não é recompensado pelos seus esforços um mês depois, quando recebe a nota X, mas enquanto está trabalhando na lição. Se um aluno pode ver a resposta de um problema matemático apenas quando terminou de resolvê-lo, ele é estimulado por vários fatores, o triunfo de ter resolvido o problema corretamente ou o descobrimento da resposta correta. Se ele fica esperando a nota do professor que deve ter um valor punitivo, ele não tem verdadeiras razões positivas para se interessar por problemas matemáticos. É fundamental entender que o organismo humano em relação ao seu comportamento é reforçado pela sua capacidade de efetividade. Continuando, estudando o conteúdo desta sessão, você pode concluir que para o bevaiorismo a aprendizagem se refere a mudanças observáveis no comportamento das pessoas causadas unilateralmente pela ação sobre elas do ambiente material e social. São as mudanças de comportamento ou aprendizagens acumuladas que correspondem ao desenvolvimento do sujeito. Assim, nesta teoria, aprendizagem e desenvolvimento são termos sinônimos, pois se referem ao mesmo processo coordenado por agentes externos ao sujeito, estudante ou aprendiz. Skinner é criticado até hoje por sua visão ambientalista da aprendizagem. As críticas tomam a proposta de Skinner de modelagem do comportamento como algo autoritário, que desconsidera o que se passa na mente do aprendiz e impondo a ele o desenvolvimento dos comportamentos socialmente valorizados. Isso retiraria do sujeito a sua liberdade de escolha. Aos críticos, num texto muito importante publicado em 1971, Skinner responde que a liberdade é um mito. Por causa deste texto e da contribuição que as suas ideias deram para o ensino tecnicista no Brasil, Skinner ficou associado ao posicionamento político de direita. A psicanálise desenvolveu-se a partir do trabalho de Sigmund Freud, 1856 a 1939. Este médico propôs a psicanálise com suas técnicas de hipnose, expressão e associação livre de ideias pelos pacientes como uma proposta terapêutica para os distúrbios emocionais e também como uma via de investigação dos processos mentais. Sigmund Freud distinguiu três zonas do funcionamento mental, o consciente, o subconsciente e o inconsciente. No inconsciente situam-se as representações inacessíveis voluntariamente. Seus conteúdos aparecem disfarçados nos sonhos, nos atos falhos, nos sintomas, mas nunca em forma pura. Os conteúdos do inconsciente estão relacionados ao que foi denominado por Freud de ID. O consciente e o subconsciente estão reunidos numa região psíquica denominada ego. O ego administra a relação do indivíduo com o meio, coordenando os seus processos mentais e dando-lhe a unidade de uma identidade. Os conteúdos conscientes e subconscientes são acessíveis voluntariamente pelo sujeito. É possível para ele saber razoavelmente o que está pensando ou sentindo a respeito dos conteúdos que estão em sua consciência. A instância psíquica responsável pela censura gratuita aos conteúdos do ID é o superego. Esta instância é constituída a partir do moralismo e das repressões da sociedade. A psicanálise preocupa-se com o funcionamento do inconsciente, diferentemente de outras linhas psicológicas que se debruçam sobre o funcionamento da mente, tomando-a exclusivamente como consciência. Freud apontou a existência de instintos inatos no ser humano quando do seu nascimento, que o estimulam internamente a buscar a satisfação de necessidades como fome, sede e liberação de energia sexual. Os instintos são os propulsores da dinâmica de desenvolvimento da personalidade. Como Freud identifica o termo instinto com as características animais, prefere usar os termos impulso ou pulsão para tratar destes estímulos internos quando se refere aos seres humanos. Devido ao funcionamento do id, os seres humanos estariam sempre em busca de satisfação para os seus impulsos, pois o id ignora juízos de valor, a moral, o bem e o mal, sendo regido pelo princípio do prazer. O ego desempenha o papel de mediador entre o id e o mundo exterior, sendo regido pelo princípio da realidade. Toda vez que o ego se sente ameaçado pelas exigências de satisfação imediata do id, este produz a sensação de angústia. Tanto o id quanto o ego conflitam com o superego, a instância moralista que já foi citada. Para não sucumbir à sensação de angústia provocada pela pressão das pulsões, o ego se utiliza de certos mecanismos de defesa que acabam por constituir em grande parte a personalidade. São exemplos destes mecanismos a negação, a fantasia, a projeção, a racionalização, a regressão, entre outros. Estágios do desenvolvimento psicossexual Na teoria psicanalítica, o desenvolvimento da personalidade passa pelos seguintes estágios psicossexuais. Primeiro o estágio oral se estende do nascimento até o segundo ano de vida. Neste estágio a estimulação da boca é a fonte primária de satisfação erótica. Segundo estágio anal coincide com o período de treinamento para aprender a ir ao banheiro autonomamente e de desenvolvimento de competências para a higiene pessoal. Neste estágio as crianças derivam prazer da zona anal. Estágio fálico Acontece por volta do quarto ano de idade. A satisfação erótica está relacionada à região genital e surge muita curiosidade em torno das diferenças entre os sexos e da origem dos bebês. É quando costuma ocorrer o chamado complexo de édipo que consiste na identificação com o genitor do sexo oposto. É também o estágio em que se desenvolve o superego que inflige à criança vergonha e culpa. Período de latência Ocorre dos 5 aos 10 anos aproximadamente. Caracteriza-se por maior interesse em questões intelectuais e pela sublimação do interesse por questões sexuais que caracterizava o estágio anterior. A sublimação também é um mecanismo de defesa. Estágio genital Preparação para a formação de família início dos relacionamentos amorosos e da heterossexualidade A partir dessa estrutura teórica proposta por Freud muitos trabalhos vêm se desenvolvendo até hoje no sentido da compreensão do ser humano. No campo da educação os conceitos propostos por Freud são largamente utilizados para a compreensão e intervenção sobre as dificuldades de aprendizagem pela psicopedagogia clínica. A psicopedagogia clínica ao inspirar-se na psicanálise entende as dificuldades de aprendizagem como sintomas. Como vimos os sintomas são uma das formas de expressão dos conteúdos do ID conteúdos estes que não são conscientes e portanto não podem ser controlados pelo sujeito. A psicanálise também é acionada para a compreensão das questões subjetivas que envolvem o relacionamento professor-aluno. O conceito de transferência tomado da psicoterapia psicanalítica costuma ser utilizado para tratar desta relação. A transferência é entendida como uma repetição pelo sujeito em suas relações atuais de modalidades de relacionamento vividas por ele com outras figuras significativas e outros espaços. Pelo processo de transferência relações infantis carregadas de afetividade podem ser revividas no relacionamento com outras pessoas mesmo muito tempo depois ou num contexto completamente diferente. Assim um professor pode ser um suporte dos investimentos de seu aluno porque é o objeto de uma transferência. Então mais além da figura pessoal do professor o educador vai representar para o aluno uma função substituindo nesse momento as figuras parentais e ou pessoais que lhe foram importantes representando então esse lugar de saber de idealização e de poder. Nunes 2004 página 12 O professor que conhece o conceito de transferência pode compreender atitudes agressivas ou despropositadamente amorosas que partam de um aluno para com ele. Nem sempre essas atitudes são realmente pessoais para com o professor mas sim correspondentes a um estilo de relacionamento que o aluno está repetindo resgatado de relações passadas vividas em outros espaços ou ainda que o aluno gostaria de viver e não consegue na relação com outras pessoas Desta forma seus desejos inconscientes acabam por projetar-se na figura do professor É interessante lembrar ainda que tal processo também pode se dar da parte do professor em relação ao aluno A psicanálise é uma abordagem muito interessante da subjetividade com diversas implicações ainda não exploradas desde a década de 50 no entanto enfrenta a oposição do humanismo O humanismo surgiu como uma reação tanto ao bevaiorismo quanto à psicanálise A psicologia humanística concentra-se no conceito de pessoa e não no de comportamento como o bevaiorismo e enfatiza a liberdade em oposição ao controle O humanismo rejeita a psicanálise pela ênfase excessiva que dá ao inconsciente acredita que as pessoas são seres conscientes capazes de dirigir a própria vida enfatiza a espontaneidade e o poder criador do ser humano O mais famoso representante deste movimento é Carl Rogers Para ele o principal fator promotor de desenvolvimento da personalidade é uma tendência inata dos seres humanos para a autorrealização As pessoas que vivem todo o seu potencial são aquelas que vivem plenamente cada momento deixando-se guiar por seus próprios instintos em lugar de levar em consideração opiniões alheias São pessoas de pensamento livre e alta criatividade O pensamento de Carl Rogers influenciou a educação centrada no aluno e espontaneísta sendo mais uma contribuição da psicologia à busca por uma escola renovada Unidade 2 Primeiras interfaces entre psicologia e educação O Escolanovismo Maria da Glória Silva e Silva A Escola Democrática de John Dewey 1859 a 1952 John foi um filósofo educador e participante da vertente funcionalista da psicologia Cunhou uma proposta de como deveria funcionar uma escola que rompesse com os métodos de ensino tradicionais e educasse para a democracia Seu trabalho nos Estados Unidos repercutiu no mundo todo e tem até hoje implicações para o pensamento pedagógico A noção de movimento é central no pensamento de Dewey Para ele a sociedade está em constante transformação Para Dewey a filosofia não deve pretender se colocar como o farol da sabedoria impondo dogmas imutáveis e verdades absolutas que conduzam à humanidade Pelo contrário a filosofia deve se colocar sempre na transitoriedade em que se encontra a realidade norteando a busca dos homens para soluções para os problemas vividos em sua experiência cotidiana O ponto de vista de Dewey confere um caráter essencialmente pragmático e instrumental à filosofia Para os seguidores de Dewey aceitar a mudança a transitoriedade a alteração das coisas significava colocar a produção de conhecimento à disposição do bem-estar coletivo A busca do modo de vida cooperativo em benefício de todos era o que daria significado à democracia A educação proposta por Dewey tinha como princípios a iniciativa a originalidade e a cooperação Deveria liberar as potencialidades dos indivíduos rumo a uma ordem social que por sua vez deveria ser progressivamente aperfeiçoada mas não totalmente transformada Seria um processo de reconstrução da experiência da realidade para torná-la melhor e um processo de melhoria permanente da eficiência individual segundo os próprios interesses Além disso a proposta de John Dewey pode se caracterizar ainda pelas seguintes oposições A imposição de cima para baixo opõe-se à expressão e cutivo da individualidade A disciplina externa opõe-se à atividade livre A aprender por livros e professores aprender por experiência A aquisição por exercício e treino de habilidades técnicas isoladas a sua aquisição como meios de atingir fins que respondam a apelos diretos e vitais do aluno Adaptado de Psicologia da Educação 1 Livro Didático de Maria da Glória Silva e Silva Unissu Virtual 2007 Continuando A preparação para um futuro mais ou menos remoto opõe-se a aproveitar ao máximo as oportunidades do presente Afins e conhecimentos estáticos opõem-se à tomada de contato com o mundo em mudança Dewey Apu de Gadot 1999 p. 150 Para Dewey Apu de Gadot 1999 o ato de pensar ocorre sempre que estamos diante de um problema Nesta situação o pensamento passa por cinco estágios Primeiro uma necessidade sentida que coloque o sujeito numa situação de experiência real e atividade contínua que o interesse por si mesmo Segundo a análise da dificuldade do problema por meio do pensamento Terceiro as alternativas de solução do problema Neste momento é necessário buscar informações para agir na situação fazendo as observações necessárias para este fim Quarto a experimentação de várias soluções desenvolvendo-as de modo bem ordenado até que o teste mental aprove uma delas Quinto a ação como prova final para a solução proposta que deve ser verificada de maneira científica pondo à prova as próprias ideias aplicando-as e tornando clara a sua significação o sujeito descobre por si mesmo o valor das soluções desenvolvidas A vida real e as experiências que nela vivemos estão repletas de problemas a serem resolvidos A educação proposta por Dewey deveria se aproximar da realidade e defrontar-se com os problemas que os homens nela encontram desencadeando o ato de pensar na busca de soluções No funcionalismo de John Dewey o ensino não é uma tarefa do acaso ou da rotina e deve-se considerá-lo uma atividade consciente e intencional com método e processo definidos Carvalho 2002 p. 53 O processo e o conteúdo nesta perspectiva assumem grande importância para a formação mental e moral da criança pois o pensamento depende de fontes informativas e de alguém que as organize adequadamente sem oferecer soluções prontas para os problemas pois o aspecto ativo de aprendizagem não pode ser esquecido Carvalho 2002 p. 53 mostra que a escola de John Dewey teria três funções A primeira proporcionar um ambiente simplificado selecionando experiências úteis e estabelecendo uma progressão como objetivo de conduzir entre os alunos a compreensão real das coisas mais complexas Segundo eliminar os aspectos desvantajosos do meio ambiente que exercem influência sobre os hábitos mentais Terceiro coordenar na vida mental de cada indivíduo as diversas influências dos vários meios sociais em que vive A partir da ideia de que o conhecimento verdadeiro a ser aprendido é o que funciona como solução na vida prática Dewey traz uma concepção utilitária da educação Ele diz A escola é atribuído um papel fundamental de selecionar as experiências úteis realizadas pela humanidade para construir os conteúdos cognitivos necessários a uma sociedade futura mais perfeita uma sociedade democrática A cooperação na resolução de problemas práticos no contexto escolar ensinaria sobre a convivência democrática sem questionar as desigualdades sociais naturalizando-as A busca de soluções contribuiria tanto para a formação dos alunos quanto para o desenvolvimento da sociedade Assim Dewey traduzia para o campo da educação a ideologia liberal dos Estados Unidos William Kilpatrick 1871 a 1965 foi um dos principais discípulos de John Dewey Ele desenvolveu o método dos projetos que era centrado na atividade prática dos alunos de preferência manual Os projetos poderiam ser manuais como a produção de uma maquete de descoberta como a realização de um passeio de competição como um jogo de comunicação como montar uma história ou contar entre outros As etapas de execução do projeto envolveriam a determinação do objetivo a preparação do projeto a execução e a apreciação do resultado Os projetos poderiam envolver a produção de algo a aprendizagem sobre como utilizar algo que já foi produzido a resolução de algum problema ou o aperfeiçoamento de alguma técnica De preferência o projeto deveria ser realizado num ambiente natural próximo da situação real em que a prática em questão ocorre na sociedade A Educação Funcional de Eduard Clara Red O médico Eduard Clara Pared 1873 a 1940 nasceu em Genebra na Suíça Em 1912 fundou o Instituto Jean Jacques Rousseau nesta cidade Esta instituição voltava-se para o desenvolvimento de estudos na área da psicologia infantil e suas aplicações na educação Da mesma forma que John Dewey fez nos Estados Unidos Eduard Clara Pared procurou defender uma nova escola diferente da tradicional no contexto europeu Enquanto Dewey ingressou nas questões educacionais por meio da filosofia Clara Pared o fez por meio de estudos em biologia o que faz diferença na constituição de seus pontos de vista Clara Pared defendia que se conhecessem as características naturais da criança por meio da pesquisa experimental psicológica numa visão claramente organicista e via a psicologia como a única ciência que poderia de fato trazer informações úteis para o direcionamento da educação A educação deveria adaptar-se às aptidões naturais do aluno e estimular os seus interesses para a busca de resolução de problemas da vida prática nos conteúdos escolares Nessa perspectiva o interesse do sujeito tem muito mais peso do que os conteúdos escolares em si ainda que estes sejam organizados a partir dos problemas que a vida coloca Para Clara Pared assim como para os demais representantes do movimento da escola nova o desenvolvimento de cada ser humano e de toda a espécie significa uma luta ou uma procura pela conservação da vida o que ocorre pela interação com o ambiente A vida corresponde a um processo de adaptação contínuo guiado pela lógica da utilidade e da eficiência O pensamento seria uma atividade biológica a serviço do organismo humano que ocorre para confrontar situações com as quais não se pode lidar por meio de comportamento aprendido automático ou simples reflexo característico dos animais Quando a pessoa se defronta com uma situação nova a tensão resultante a leva a proceder por tentativa e erro refinando a experimentação da situação Este processo seria o pensamento Se a infância tem uma significação biológica é necessário estudar as manifestações naturais das crianças e ajustar a ação educativa a elas Os métodos e os programas devem girar em torno das crianças e não as crianças girarem em torno de um programa De acordo com o claparede a atividade educacional deveria ser individualizada correspondendo sempre a função vital do homem a expressão natural de sua atividade e desenvolvimento A escola deve estimular a independência intelectual da criança fazendo-a atuar sobre o que aprende diferentemente da postura passiva exigida do aluno na educação tradicional Claparede acusou a escola de não saber tirar o máximo rendimento das inteligências desperdiçando o capital intelectual das nações num contexto em que o investimento em educação vinha sendo alto na Europa valorizava os testes de inteligência e o diagnóstico psicológico como meios para conhecer as aptidões naturais dos sujeitos e direcioná-los para uma educação mais adequada Para ele as melhores inteligências seriam pouco desenvolvidas na escola por se verem obrigadas a adaptarem-se ao ritmo do grande número de alunos medianos Recomendava a criação de classes diferentes para os estudantes mais inteligentes e para aqueles com maior dificuldade de aprendizado Assim os estudantes que se revelassem mais aptos poderiam ser submetidos a exigências maiores em classes constituídas apenas de bons alunos Ao defender uma escola sob medida Claparege dizia que na impossibilidade de haver uma escola para cada criança ou para cada tipo de inteligência o sistema mais próximo disso seria o que permitisse a cada aluno reagrupar o mais livremente possível os elementos favoráveis ao desenvolvimento de suas condutas pessoais Para isso pregava a redução do currículo obrigatório a conteúdos suficientes para a transmissão de um conhecimento que constituísse uma espécie de legado espiritual de uma mesma geração deixando a maior parte do período letivo para as atividades escolhidas pelo próprio aluno claparege propôs ainda que um mesmo aluno pudesse acompanhar diferentes disciplinas em ritmos diferentes mais acelerados ou mais lentos de acordo com as suas aptidões Outra contribuição importante de claparege é a defesa que fez da atividade pedagógica como atividade lúdica O jogo é uma das principais necessidades da criança por isso serviria como um meio para despertar o seu interesse pelo conhecimento escolar Assim seja qual for a atividade que se queira realizar na sala de aula deve-se encontrar um meio de apresentá-la como um jogo partindo da necessidade da criança de brincar Conforme a criança cresce a ideia de jogo vai sendo substituída pela de trabalho seu complemento natural A necessidade é o que movimenta os indivíduos Toda atividade desenvolvida pela criança é sempre suscitada por uma necessidade a ser satisfeita e pela qual ela está disposta a mobilizar energias É isso que se pode notar em todo lugar e sempre exceto é verdade nas escolas porque estas estão fora da vida dizia Claparede Para fazer um indivíduo agir devemos colocá-los nas condições próprias ao aparecimento da necessidade em que ação que se deseja despertar tenha função de satisfazer Cabe então ao professor colocar o aluno na situação adequada para que o seu interesse seja despertado e permitir que ele adquira o conhecimento que vá ao encontro do que procura desta forma está se aproximando a escola da vida O educador segundo Claparede Apode Carvalho 2002 página 55 em vez de tornar-se um plasmador de espíritos tornar-se-á um estimulador de interesses em vez de ficar no meio do palco onde muitas vezes pontifica sem outros resultados tangíveis a não ser a satisfação de suas tendências autoritárias deverá daí em diante permanecer nos bastidores de onde disporá e organizará o meio da maneira mais favorável ao despertar das necessidades intelectuais e sociais da criança A escola continuando assim deve ser ativa um laboratório e não um auditório e se o interesse é o motor da educação são desnecessários castigos ou recompensas bastando a adequação entre o que se há de fazer e o sujeito que faz deste modo a disciplina vem de dentro do sujeito e não de fora dele Unidade 3 A psicologia cognitivista e a aprendizagem Os processos mentais De certa forma mesmo que nunca tenha ouvido falar deste termo você sabe o que são processos mentais você sabe porque você os vive e muitas vezes reflete sobre o seu funcionamento em seu cotidiano Quando dizemos para nós mesmos Hum, minha memória não anda boa Esqueci de buscar meu filho na escola ou Puxa, não posso me distrair Este assunto é importante Vou concentrar a minha atenção na leitura desta sessão deste livro Estamos falando de nossos próprios processos mentais No cognitivismo os processos mentais são comparáveis aos softwares executados num computador que, neste caso seria o cérebro Os processos mentais são responsáveis pelo conjunto de competências cognitivas que diferenciam o ser humano dos outros animais As capacidades cognitivas permitem que os humanos acessem e conheçam as características da realidade que os cerca obtendo armazenamento e utilizando de modo mais ou menos inteligente a informação sobre esta realidade São os processos mentais que, combinados e desenvolvidos de modo singular em cada ser humano nos tornam capazes de resolver problemas de lógica de lembrar de nossos entes queridos e de nossa história pregressa de perceber diferenças sutis entre dois aromas ou dois padrões de cores entre estes processos estão a atenção a percepção a memória o pensamento a linguagem e a imaginação o controle consciente do funcionamento de nossos próprios processos mentais e a reflexão sobre eles é chamada de metacognição a capacidade de metacognição é fundamental para que o sujeito seja capaz de resolver os problemas que se apresentam a ele na realidade e para realizar muitas das tarefas que se impõem no cotidiano a atenção é um processo mental de grande importância para a aquisição de conhecimento é este processo que confere ao sujeito a capacidade de concentrar o esforço mental num estímulo específico deixando de lado outros estímulos que não merecem ser considerados para a realização da tarefa em questão estes estímulos desconsiderados costumam permanecer como um pano de fundo os psicólogos da gestalt que você estudou nesta disciplina foram precursores do cognitismo e estudaram a fundo os processos mentais de atenção e de percepção os pesquisadores cognitivistas buscam compreender que fatores influenciam na concentração dos sujeitos o tempo de concentração possível em cada fase da vida e em diferentes situações é um dos fatores pesquisados as crianças da educação infantil por exemplo podem concentrar a atenção num determinado estímulo por menos tempo do que as crianças que já frequentam o último ano das séries iniciais a motivação para aprender sobre estímulo no entanto faz diferença para a definição do tempo de concentração a memória é outro processo mental responsável por armazenar e recuperar no momento certo as nossas representações das experiências vividas ou transmitidas por outras pessoas isso pode acontecer de diferentes maneiras por muito ou pouco tempo o que depende da relevância da informação do contexto em que foi aprendida do significado atribuído a informação entre outros fatores os estudos dos cognitivistas sobre o processo mental da memória chegaram a formulação de diferentes conceitos memória de curto e de longo prazo memória episódica memória semântica memória autobiográfica entre outros o processo mental de memória já foi muito mais valorizado pela educação decorar um conteúdo já foi mais importante do que é hoje atualmente processos como pensamento linguagem e imaginação tem assumido maior relevância nos estudos realizados pelas teorias psicológicas que fundamentam práticas pedagógicas de qualquer modo sem a memória não saberíamos nem mesmo quem somos como se evidencia nas situações de sujeitos que sofrem lesões e tornam-se vítimas de amnésia assim atenção e memória nunca perderão a sua relevância para que ocorra a aprendizagem o pensamento é o processo mental compreendido pelo cognitivismo como responsável pela capacidade de comparar objetos e conceitos generalizar o que vale numa situação para outras situações semelhantes abstrair elementos em comum de diferentes experiências relacionar diferentes situações analisar um determinado contexto entre outras operações é um processo mental bastante complexo que depende dos demais e se desenvolve mais tarde do que a atenção voluntária e a memória na criança aprender a pensar e resolver problemas e não somente a dar as respostas consideradas corretas constituiu-se como um dos grandes objetivos da educação por influência do cognitivismo os processos mentais cujas características foram esboçadas aqui de modo introdutório são estudados pelas teorias psicológicas em geral o cognitivismo no entanto é uma linha da psicologia que se caracteriza por destacar estes processos e estudá-los isoladamente e em sua inter-relação a compreensão da aprendizagem numa perspectiva cognitivista é compartilhada por pesquisadores de diferentes épocas como os psicólogos da Gestalt seus discípulos David Ausubel e outros teóricos do processamento da informação Jerome Brunner e Jean Piaget também são citados como cognitivistas mas muitos estudiosos entendem que a concepção de aprendizagem nutrida por eles transcende o mero cognitivismo por valorizar aspectos que vão além do funcionamento dos processos mentais para que o conhecimento seja construído em especial as interações sociocognitivistas Jerome Brunner é um autor cognitivista cujas ideias acerca da aprendizagem foram influenciadas pela psicologia da Gestalt e divulgadas em duas obras de grande impacto no mundo da educação The Process of Education 1962 e Toward a Theory of Instruction 1962 A Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel David Ausubel pesquisador cognitivista dos processos de aprendizagem delineou uma teoria chamada Teoria da Assimilação Cognitiva que é muito conhecida também como a Teoria da Aprendizagem Significativa Segundo esta teoria existem diferentes tipos de aprendizagem aos quais podem estar ligados diferentes tipos de ensino Entre os tipos de aprendizagem descritos por David Ausubel estão a mecânica a significativa por descoberta e por transmissão A aprendizagem mecânica é aquela que acontece por meio de decoreba Neste tipo de aprendizagem o sujeito não encontra relação entre os conteúdos memorizados e os que já sabia antes Torna-se difícil então perceber como estes conteúdos podem ser aproveitados na resolução de um problema novo Nesta forma de aprendizagem geralmente os conteúdos relacionam-se quase que exclusivamente com o contexto em que foram aprendidos Assim para recordá-los o sujeito é obrigado a tentar relembrar a situação em que foram memorizados Na aprendizagem significativa por sua vez os conteúdos aprendidos estão relacionados a diversos outros conteúdos que compõem a estrutura cognitiva do aprendiz A estrutura cognitiva é a rede de conceitos interrelacionados de que se constitui o nosso conhecimento É possível questionar a pessoa que aprendeu de forma significativa de diferentes maneiras a respeito do conteúdo em questão e esta terá facilidade em saber do que estamos tratando O aprendiz pode traduzir o conteúdo aprendido com as suas próprias palavras e entendê-lo independentemente do modo como este lhe foi apresentado Não é necessário neste caso relembrar da forma ordem ou situação em que o conteúdo foi aprendido pois o seu significado foi assimilado em sua essência e não por sua relação arbitrária com um determinado contexto Por muito tempo e ainda ocorre nos dias de hoje as pessoas acreditaram que somente a aprendizagem por descoberta aquela em que o próprio aprendiz constrói e testa hipóteses sobre o significado de um determinado conteúdo até descobri-lo e aprendê-lo pode ser significativa David Ausubel dedicou a sua pesquisa a mostrar que não apenas a aprendizagem por descoberta mas também a aprendizagem por recepção pode ser significativa a aprendizagem por recepção é aquela em que o conteúdo aprendido foi transmitido em sua forma pronta sem lacunas a serem preenchidas por hipóteses construídas pelo aprendiz geralmente a aprendizagem por recepção ocorre em aulas expositivas em que o professor expõe o conteúdo aos alunos este tipo de aprendizagem pode tornar-se uma aprendizagem significativa desde que o aluno esteja motivado para aprender e o material didático utilizado seja potencialmente significativo levando em consideração o que o aluno já sabe para melhor relacionar tais conhecimentos com o que será aprendido desta forma é possível concluir que saber o conteúdo que o aluno já sabe é fundamental para que o professor possa promover novas aprendizagens pois é a estes conteúdos já conhecidos e que se encontram na estrutura cognitiva do aluno que os novos se ligarão os conceitos que estão bem estabelecidos na estrutura cognitiva do aprendiz e que tem potencialidade para se relacionarem com novos conteúdos pois foram aprendidos significativamente são chamados nesta teoria de conceitos subsunsores a aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora-se em conceitos relevantes subsunsores pré-existentes na estrutura cognitiva do aprendiz a usúbel define estruturas cognitivas como estruturas hierárquicas e de conceitos que são representações de experiências sensoriais do indivíduo a ocorrência da aprendizagem significativa implica o crescimento e modificação do conceito subsunsor a partir de um conceito geral já incorporado pelo aluno o conhecimento pode ser construído de modo a ligá-lo com novos conceitos facilitando a compreensão das novas informações o que dá significado real ao conhecimento adquirido as ideias novas só podem ser aprendidas e retidas de maneira útil caso se refiram a conceitos e proposições já disponíveis que proporcionam as âncoras conceituais david alzúbel concentrou-se no estudo da aprendizagem significativa por recepção este tipo de ensino aprendizagem dá ao aluno condições de assimilar conteúdos transmitidos em sua forma pronta isto é conteúdos sobre os quais o conhecimento não dependerá de uma descoberta do aluno da construção de hipóteses e da ação sobre o objeto de conhecimento mas sim das variáveis envolvidas na aprendizagem significativa por recepção já mencionadas anteriormente a motivação do aluno o planejamento adequado dos instrumentos didáticos pelo professor a valorização do conhecimento prévio e a adequada correlação entre os conteúdos que estão sendo aprendidos as estratégias propostas por este pesquisador para promover a aprendizagem significativa por recepção envolvem a produção de organizadores prévios e de mapas conceituais os organizadores prévios são uma introdução ao conteúdo que será aprendido funcionam bem para ensinar aos alunos conceitos novos de difícil relação com os conhecimentos que estes já possuem são como resumos ou sumários do conhecimento novo mas são diferentes destes em sua forma tradicional são constituídos por conceitos mais gerais de mais fácil assimilação e mais próximos da realidade de conhecimento do aluno o acesso a organizadores prévios permite ao aluno criar mentalmente uma estrutura conceitual uma rede de conceitos na qual poderá ancorar os novos conceitos a serem aprendidos organizadores prévios assim são uma fala inicial ou um material fornecido aos alunos pelo professor que vem antes da apresentação do conteúdo propriamente dito e situa o aluno em relação ao que será aprendido preparando a sua estrutura cognitiva outra estratégia proposta a partir das ideias de David Alzubel é o uso de mapas conceituais os mapas conceituais são representações gráficas que apresentam relações entre os conceitos que estão sendo ensinados estes mapas se estruturam mais específicos e menos inclusivos os mapas conceituais são utilizados para auxiliar a ordenação hierárquica dos conteúdos de ensino de forma a tornar claro para professores e alunos as relações que se pretende enfatizar entre conceitos de um conteúdo os mapas conceituais dão sentido a aprendizagem de novos conteúdos porque mostram a interação entre as ideias novas permitindo que os indivíduos identifiquem mais facilmente relações entre estas ideias novas e aspectos específicos já presentes na sua estrutura cognitiva seja por aprendizagens anteriores seja pela interação com os organizadores prévios para Ausubel os conceitos subsunçores isto é os conhecimentos prévios dos alunos podem e devem servir como pontos de ancoragem para os novos conhecimentos são conceitos com os quais os conhecimentos novos podem fazer ligação fixando-se assim na estrutura cognitiva para compreender o uso dos mapas conceituais é importante lembrar que para que haja a aprendizagem significativa o material oferecido ao aluno deve ser potencialmente significativo possibilitando o estabelecimento de relações com os conceitos já existentes na sua estrutura cognitiva David Ausubel sustenta que a estrutura cognitiva traz os conceitos organizados de modo hierárquico do geral para o particular cada disciplina por sua vez tem seus próprios conceitos e métodos de investigação estes conceitos podem ser identificados pelos professores ou colegas e ensinados de maneira que formem um conjunto de informações de estrutura das hierarquicamente a semelhança da organização da estrutura cognitiva facilitando o processo de aprendizagem para entender a produção dos mapas conceituais é importante compreender o significado de dois princípios utilizados na teoria da aprendizagem de David Ausubel o princípio da diferenciação progressiva e o princípio da reconciliação integradora o princípio da diferenciação progressiva aponta que o conteúdo a ser apresentado aos alunos deve ser programado de maneira que os conceitos mais gerais da disciplina ou conteúdo sejam apresentados em primeiro lugar e pouco a pouco introduzidos os mais específicos o princípio da reconciliação integradora envolve a programação do material a ser apresentado ao aluno que deve permitir a exploração de relações entre ideias apontando semelhanças e diferenças entre conceitos relacionados seguindo estes princípios para construir um mapa conceitual sugere-se seguir os seguintes passos primeiro escrever dentro de um retângulo o conceito principal do conteúdo a ser apresentado um mapa conceitual dois ao redor do primeiro retângulo dispor outros retângulos contendo nomes de outros assuntos diretamente relacionados ao conteúdo principal conceitos relacionamento frases interligadas um mapa conceitual por exemplo 3 ligar cada retângulo ao primeiro por meio de setas direcionais ou bidirecionais e escrever junto a cada seta uma palavra de ligação que surgirá com a relação entre os dois conceitos 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 relacionamento frases interligadas um mapa conceitual é composto de ou é composto de identificação 4 se houver dois conceitos ou mais ligados ao conceito principal e que possuam alguma relação entre si ligá-los entre si através de setas direcionais ou bidirecionais e escrever a relação existente entre os conceitos tipo conceitos relacionamento frases interligadas um mapa conceitual é composto de identifica entre 5 repetir o procedimento até que todos os conceitos relevantes para o objetivo proposto tenham sido representados O interessante disso tudo é que não há um único modo de representar a organização do conhecimento professores e alunos podem trabalhar por muito tempo até se satisfazerem com o mapa conceitual produzido neste processo pode ter lugar a aprendizagem significativa o mapa conceitual é útil ainda para o estudante poder fazer anotações planejar o estudo e preparar-se para avaliações identificando a integração dos tópicos para os professores os mapas conceituais são úteis para o ensino de um novo tópico pois permitem a visualização dos conceitos chaves e resumem as suas inter-relações os mapas conceituais também podem auxiliar os professores na avaliação do alcance dos objetivos pelos alunos através da identificação dos conceitos mal entendidos ou não percebidos a própria aprendizagem do aluno pode ser verificada inclusive no processo de organização por eles de mapas conceituais a teoria cognitivista de Jeremy Bronner é conhecido por ter desafiado o bevaiorismo e sustentado a proposta cognitivista tornando-a conhecida como forma de compreender o processo de aprendizagem aprendizagem e compreensão são sinônimos na teoria de Bronner e a compreensão é um processo interno ao sujeito que depende de seus processos cognitivos e de sua ação sobre o objeto de conhecimento deste modo Bronner diverge da posição bevaiorista segundo a qual a aprendizagem é a aquisição de respostas a partir da ação do meio externo sobre o sujeito para Bronner a proposta bevaiorista de uma instrução programada envolvendo o controle por meio de recompensas não é capaz de provocar uma verdadeira motivação para o trabalho como defendia Skinner e os conteúdos aprendidos por descoberta estes sim teriam o potencial de ser generalizados para as mais variadas situações favorecendo a recuperação de informações pela memória já que estas informações passaram a compor a estrutura cognitiva por uma construção do próprio aprendiz são conceitos básicos utilizados por Bronner para explicar como ocorre o processo de aprendizagem os seguintes motivação estrutura sequência e reforço a motivação é a vontade de aprender que parte da criança na forma de curiosidade competência e reciprocidade a curiosidade é um impulso vital que deve ser orientado pelo professor a competência é inata e responsável por nosso interesse em atividades nas quais nós saímos bem a reciprocidade é a necessidade de trabalhar em grupo o conceito de estrutura corresponde à organização do conteúdo a ser ensinado é atividade do professor organizar o assunto a ser tratado com atenção ao modo de apresentação a economia de apresentação e ao poder de apresentação o modo de apresentação deve ajustar-se à experiência da criança e ao tipo de assunto a informação a ser fornecida ao aluno deve ser econômica quantificada de acordo com a necessidade para avançar a próxima etapa da aprendizagem o poder da apresentação está em levar o aluno a estabelecer novas relações entre os conteúdos estudados e destes com os outros conhecimentos que já possui sequência diz respeito à ideia de Brunner de que embora não exista um ordenamento único no qual o conhecimento deve ser apresentado ao aprendiz sendo a melhor sequência variável de acordo com quem aprende ainda assim o grau de complexidade da compreensão poderia ser indicado para a formulação da sequência de conteúdos a ensinar para Brunner a compreensão inicia com a representação motora do objeto de conhecimento passando pela representação icônica ou imagética e chegando à representação simbólica sequência que o currículo de ensino também poderia seguir o conceito de reforço é apresentado por Brunner de modo diferente do modo como o bevaiorismo o apresenta o reforço é o conhecimento sobre os próprios resultados é a informação que o sujeito recebe sobre os seus resultados no processo de aprendizagem e sobre o valor de tê-los atingido para o avanço aos próximos objetivos Brunner compartilha com outros pesquisadores cognitivistas a ideia de que o sujeito que aprende é ativo e a partir de seus conhecimentos prévios pode construir por meio de sua própria ação novos conceitos para ele o aprendiz seleciona e transforma a informação compondo a sua estrutura cognitiva desta forma para Brunner a aprendizagem implica a realização de um conjunto de ações cognitivas que põem em movimento todos os processos mentais para compreender a realidade Brunner valoriza duas ideias a de aprendizagem por descoberta a qual já tratamos na sessão anterior e a de currículo em espiral falar em currículo em espiral significa dizer que o currículo deve organizar-se de modo que o aluno possa ter acesso e trabalhar de forma periódica os mesmos conteúdos sendo que a cada nova oportunidade estes são trabalhados com maior profundidade desta forma o aluno pode qualificar cada vez mais as categorias que vem construindo isso mostra que Brunner não valoriza apenas a descoberta de conceitos novos mas também o aprofundamento dos conceitos já aprendidos quanto a aprendizagem por descoberta Brunner a defende porque acredita que esta pode liberar o estudante de expectativas quanto a existência de uma única resposta correta havendo sempre uma nova abordagem para o conhecimento e a possibilidade de que o aluno coloque em ação toda a sua capacidade cognitiva para buscar conhecer a aprendizagem por descoberta de acordo com Brunner é sempre mais duradoura do que outras formas de aprendizagem para a aprendizagem significativa Brunner recomendou que o professor se utilizasse de perguntas como método educativo as questões deveriam ser colocadas de modo a levar o aluno a descobrir por ele mesmo as soluções para os problemas quanto ao aprendiz se o processo de ensino estiver ocorrendo adequadamente este deverá ter clareza sobre o objetivo da aprendizagem vivenciar o processo num clima de constante desafio sem sentir nem demasiada dificuldade nem demasiada facilidade sentir-se capaz de realizar a tarefa contar com a ajuda dos colegas explorar ativamente alternativas para a solução do problema contar com a orientação do professor que coloca questões que possam levar à descoberta de soluções este é o canal fique esperto com audiolivros meu nome é Ana deixe seu like e se inscreva no canal o conteúdo deste vídeo é parte da apostila do grupo Zion Educacional do curso de formação pedagógica em português bons estudos e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal